Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para essa receitinha maravilhosa? Então gente, o que vamos precisar? Está tudo aqui já separadinho para facilitar. Primeiro gente, a gente vai pegar as duas bananas. Vamos precisar de duas bananas. Aqui tem uma banana d'água, tá gente? Mas ela não é muito grande não, ela é média. Vamos abraçar essa bananinha. Eu já coloquei aqui no recipiente, gente, que aí já fica bem mais fácil. Ó, a bananinha já está bem amassada. Vamos acrescentar agora 60 ml de leite. Tá vendo, gente? Eu vou misturar com um gafo mesmo. Um ovo. Uma colher de sopa, gente, de açúcar. O açúcar é opcional, tá? Se não quiser usar o açúcar, porque a banana já é doce. E aí não precisa. É muito prático, gente. Se a receita é muito fácil. Vamos acrescentar agora uma colherzinha de sobremesa de amido de milho. Agora, uma xícara de fubá, tá gente? Ó, fubá. Ó, fubá. Agora, por último, vamos acrescentar uma colherzinha de sobremesa, ó, de fermento em pó, tá? Vou mexer. Vou mexer. Vou mexer. Aqui, por último. Gente, vocês podem fazer na frigideira. Coloca um pouquinho de óleo. E vai colocar uns pouquinhos dessa massinha, tá bom? Só que eu vou usar aqui a minha máquina de cupcake, tá bom, gente? Daí, ó, eu já untei com óleo, eu peguei um pincel, passei o óleo aqui nela toda, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa na frigideira, que dá certo também. Vamos colocar. Vamos colocar. Eu tô colocando aqui, gente, mas se vocês não tiver, pode fazer na frigideira, que dá super certo, tá bom? Agora, eu vou fechar aqui. Vou deixar por alguns minutinhos, aproximadamente uns sete minutos, e já volto pra mostrar a vocês. Gente, olha que coisa linda que fica. Eu tô aqui já, tá prontinho, olha, na máquina, eu tô retirando eles. Esse aqui eu coloquei até depois. Esses que tão mais clarinhos, assim, é porque não encostou aí, não dourou. Ó, porque como eu boto mais, menos massa, né, ele não encostou, não ficou douradinho. Eu já tô aqui retirando, ó. Esse aqui eu vou deixar mais um pouquinho, que eu botei agora pro último. E tem mais um restinho da massa aqui, eu vou colocar. Vou fazer mais outrozinho aqui. Eu já comi um, gente. Essa massa, vou mostrar pra vocês quanto que rendeu. Na máquina de cupcake, rendeu dois, quatro, seis, sete, oito, nove. Rendeu dez, porque eu já comi um, tá, gente? Vou fechar aqui mais um pouquinho e vou esperar isso ficar pronto. Enquanto aquele dali termina, deixa eu colocar pra cá. Eu fiz aqui, gente, um açuquinho com canela. Porque como leva banana, eu adoro canela, né? Daí eu vou passar eles aqui. Vou passar aqui, ó. Mas aí também é opcional. Se vocês quiserem só pra tomar um cafezinho. Se quiserem assim mesmo, já tá uma delícia, tá, gente? Ó. Olha que lindo que fica, gente. Muito perfeitinho, olha. E é uma delícia. Essa daqui é uma das melhores receitas que eu já fiz, tá? Porque eu gosto muito desses bolinhos. E ele fica bem sequinho. Vocês podem ver, ó. Sequinho. E se fizer na frigideira, é a mesma coisa. Só muda o formato, né, gente? Porque aqui fica bem bonitinho essa máquina de cupcake. Fica bem bonitinho. Mas é totalmente opcional. Eu botei pouquinho açúcar, pouca canela. Pra poder não sobrar, né? Não desperdiçar. Porque as coisas estão muito caras. Então, gente. Isso aqui é uma ótima dica. Porque é baratinho. Baratinho mesmo. Provavelmente, você já tem até em casa esses ingredientes. E faz muito rápido. Vocês viram aí, né? Tô fazendo aqui tudo com vocês. Epa, tem que tentar a coisa que não tá pronta. Então, pessoal. Tá aqui prontinho já, ó. E a receita é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário se vocês fazerem. Tá, gente? Que eu vou trazer mais receitinhas, assim, pra vocês. Fácil e prático. E deliciosa. Com coisinhas que você tem em casa. Olha, gente. Que lindo que fica. Agora focou a imagem. Lindo, perfeito. Gostoso. Façam aí, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E não se esqueça, gente. Pode fazer na frigideira, tá bom? Eu fiz aqui na cupcake. Na máquina de cupcake. Mas vocês podem fazer na frigideira. Que dá muito certo. E o vídeo de hoje vai ficar. E o vídeo de hoje vai ficar. Tá bom? E o vídeo vai ficar. Tá bom? E o vídeo vai ficar.